Oração poderosa incluindo os Salmo 38, Salmo 58 e Salmo 33. Começo desejando que Deus abençoe sua vida e toda sua família. Inclua nos comentários nomes de pessoas queridas para que oremos por você e por elas. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe esta poderosa oração dos Salmo 38, Salmo 58 e Salmo 33, para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Livre Arbítrio Os ensinamentos de Deus descritos na Bíblia são o principal guia que temos para saber como agir. No entanto, nem sempre conseguiremos seguir todos eles, afinal, não somos perfeitos. É por esse motivo que devemos usar o nosso Livre Arbítrio para pedir perdão pelos nossos erros e para transformar as nossas atitudes. Nunca tenha medo de mudar, de retomar o caminho da fé e de se dedicar àquilo que Ele nos ensinou. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, faça chegar a pessoas que estejam precisando ouvir essa mensagem de reflexão. Salmos 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação, ou a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, ou de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ou ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, em que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Por que no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, ou no oculto do seu tabernáculo me esconderá, ou por-me-á sobre uma rocha? Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim, e responde-me. Quando tu disseste, o buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Por que, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá? Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração, o espera, pois, no Senhor. Salmos 38 Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, ou nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia. Porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, senhor, espero, tu, senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, vou ouve-me, para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a cochear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade, e afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, senhor, minha salvação. Salmos 58 Acaso falais vós, deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra apesais a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, o andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, ou são como a víbora surda, que tapa os ouvidos. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca, senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente. Quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher, que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará a ele, vivo e em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança, ou lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, e deveras há uma recompensa para o justo, ou deveras há um Deus que julga na terra. Salmos 33 Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério e um instrumento de dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, ou a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta às águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou, e foi feito, ou mandou, e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é falaz para segurança, ou não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para lhes livrar as almas da morte, e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Salmos 56 Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, ou não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagiações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos, e isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, ou no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, ou não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças. Pois tu livraste a minha alma da morte, ou não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Salmos 61 Ouve, ó Deus, o meu clamor, ou atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tem sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, e abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Selá Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, ou deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre, e prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Salmos 66 Celebrai com júbilo a Deus, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, ou dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, um com tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão, ou cantarão o teu nome. Selá Vinde, e vede as obras de Deus, vê tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ou ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Selá Bem dizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, ou mais nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Selá Vinde, e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito a minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, ou atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Por meio da fé Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mateus capítulo 17 verso 20 Deus nos lembra, a todo momento, que ao menor ato de fé até mesmo os montes se moverão, pois recebemos dele toda autoridade e ousadia para usufruir no nosso dia a dia por meio da fé. Compartilhe nossos vídeos. Faça chegar a pessoas que estejam precisando desta oração. Salmos 90 Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, e tornai-vos, filhos dos homens. Por que mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite? Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, ou de manhã são como a erva que cresce? De madrugada floresce e cresce, a tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo o estremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, ou até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos, e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos, ou sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, dele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, o dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 29 Dá-lhe ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dá-lhe ao Senhor glória e força. Dá-lhe ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, o Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas, e descobre as brenhas, e no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei, perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmos 143 Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade, e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, ou atropelou-me até ao chão, ou fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se anguste em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, ou medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio, ou faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a te levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, ou fujo para ti, para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, ou guie-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia desarraive os meus inimigos, e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Salmos 92 Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, e exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmos 108 Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e darei louvores até com a minha glória. Despertai, saltério e harpa, e eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te entre os povos, Senhor, e a ti cantarei louvores entre as nações. Porque a tua benignidade se estende até aos céus, e a tua verdade chega até as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra, e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, e eu me regozijarei, repartirei a Siquem, e me direi o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, e Efraim é a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Moab é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. Salmo 111 Louvai ao Senhor Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na Assembleia dos Justos e na Congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, por lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios. As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todos sempre, e são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre, o santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Salmos 32 Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Salmo 83 Ó Deus, não estejas em silêncio, ou não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde, e desarraiguem-nos para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Por que consultaram juntos e unânimes, e eles se unem contra-te? As tendas de Edom, e dos Ismaelitas, de Moabe, e dos Agarenos. De Jebal, e de Amon, e de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ajuntou com eles, ou foram ajudar aos filhos de Ló. Selá Faz-lhes como aos Midianitas, como a Císera, como a Jabim na ribeira de Kizom. Os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. Faz-lhes aos seus nobres como a Horebe, e como a Zehebe, e a todos os seus príncipes, como a Zebá e como a Zalmuna. Que disseram, tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faz-lhes como um tufão, como a aresta diante do vento. Como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Assim os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, e envergonhem-se, e pereçam. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmos 128 Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Salmos 146 Louvai ao Senhor Ó minha alma, louva ao Senhor Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o Espírito, volta para a terra, onde aquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor Salmos 63 Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, e então, à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, lá a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Salmos 44 Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos e os derrubaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo o dia, e louvamos o teu nome eternamente. Selá Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio, contudo não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões, e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus, e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho. Por ventura não esquadrinhará Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia, ou somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face, e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó, o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio, e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Oração poderosa incluindo o Salmo 38, Salmo 58 e Salmo 33. Começo desejando que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Inclua nos comentários nomes de pessoas queridas para que oremos por você e por elas. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe esta poderosa oração dos Salmo 38, Salmo 58 e Salmo 33, para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Livre arbítrio. Os ensinamentos de Deus descritos na Bíblia são o principal guia que temos para saber como agir. No entanto, nem sempre conseguiremos seguir todos eles, afinal, não somos perfeitos. É por esse motivo que devemos usar o nosso livre arbítrio para pedir perdão pelos nossos erros e para transformar as nossas atitudes. Nunca tenha medo de mudar, de retomar o caminho da fé e de se dedicar àquilo que ele nos ensinou. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, faça chegar a pessoas que estejam precisando ouvir essa mensagem de reflexão. Salmos 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação, ou a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, ou de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ou ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, em que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Por que no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, ou no oculto do seu tabernáculo me esconderá, ou por-me-á sobre uma rocha? Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim, e responde-me. Quando tu disseste, o buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Por que, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá? Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração, o espera, pois, no Senhor. Salmos 38 Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, ou nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia. Porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, vou ouve-me, para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a cochear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade, e afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Salmos 58 Acaso falais vós, deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra apesais a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, ou andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, ou são como a víbora surda, que tapa os ouvidos. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, lá arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente. Quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher, que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará a ele, vivo e em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança, ou lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, e deveras há uma recompensa para o justo, ou deveras há um Deus que julga na terra. Salmos 33 Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério e um instrumento de dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, ou a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta às águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou, e foi feito, ou mandou, e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é falaz para a segurança, ou não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para lhes livrar as almas da morte, e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Salmos 56 Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, ou não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos, e isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, ou no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, ou não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças. Pois tu livraste a minha alma da morte, ou não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Salmos 61 Ouve, ó Deus, o meu clamor, ou atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tem sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, e abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Selá! Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, e deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre, e prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Salmos 66 Celebrai com júbilo a Deus, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, ou dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, um contremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão, ou cantarão o teu nome. Selá! Vinde, e vede as obras de Deus, vê tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ou ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Selá! Bem dizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Há o que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, e afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, ou mais nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Selá! Vinde, e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito a minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, ou atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Por meio da fé. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mateus capítulo 17 verso 20. Deus nos lembra, a todo momento, que ao menor ato de fé até mesmo os montes se moverão, pois recebemos dele toda autoridade e ousadia para usufruir no nosso dia a dia por meio da fé. Compartilhe nossos vídeos. Faça chegar a pessoas que estejam precisando desta oração. Salmos 90 Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, o tornai-vos, filhos dos homens. Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, ou de manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, a tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo o estremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, ou até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos, e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos, ou sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, dele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, o dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 1 Salmos 29 Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, o Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas, e descobre as brenhas, e no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei, perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmos 143 Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade, e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, ou atropelou-me até ao chão, ou fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, ou medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio, ou faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a te levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, ou fujo para ti, para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, ou guie-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia desarraive os meus inimigos, e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Salmos 92 Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, e exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmos 108 Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e darei louvores até com a minha glória. Despertai, saltério e arpa, e eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei louvores entre as nações. Porque a tua benignidade se estende até aos céus, e a tua verdade chega até as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra, e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, e eu me regozijarei, repartirei a Siquém, e me direi o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, e Efraim é a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Moab é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. Salmo 111 Louvai ao Senhor Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na Assembleia dos Justos e na Congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, por lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios. As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todos sempre, e são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre, o santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Salmos 32 Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Salmo 83 Ó Deus, não estejas em silêncio, ou não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde, e desarraiguem o luz para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, e eles se unem contra ti. As tendas de Edom, e dos Ismaelitas, de Moabe, e dos Agarenos. De Jebal, e de Amon, e de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ajuntou com eles, foram ajudar aos filhos de Ló. Sê lá. Faze-lhes como aos Midianitas, como a Císera, como a Jabim na ribeira de Kizom. Os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Horebe, e como a Zeebe, e a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna. Que disseram, Tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faz-os como um tufão, como a aresta diante do vento. Como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Assim os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, e envergonhem-se, e pereçam. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmos 128 Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e tirá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Salmos 146 Louvai ao Senhor Ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Saile o Espírito, volta para a terra, ou naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Salmos 63 Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, e então, à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, ou a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Salmos 44 Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos e os derrubaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo o dia, e louvamos o teu nome eternamente. Sei lá. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escarne e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio, contudo não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões, e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus, e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho. Porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia, ou somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, por que dormes, Senhor? Acorda, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a tua face, e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó, o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio, e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Oração poderosa incluindo os Salmo 38, Salmo 58 e Salmo 33. Começo desejando que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Inclua nos comentários nomes de pessoas queridas para que oremos por você e por elas. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe esta poderosa oração dos Salmo 38, Salmo 58 e Salmo 33, para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Livre arbítrio Os ensinamentos de Deus descritos na Bíblia são o principal guia que temos para saber como agir. No entanto, nem sempre conseguiremos seguir todos eles, afinal, não somos perfeitos. É por esse motivo que devemos usar o nosso livre arbítrio para pedir perdão pelos nossos erros e para transformar as nossas atitudes. Nunca tenha medo de mudar, de retomar o caminho da fé e de se dedicar àquilo que Ele nos ensinou. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, faça chegar a pessoas que estejam precisando ouvir essa mensagem de reflexão. Salmos 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação, ou a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, e de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ou ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, em que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, ou no oculto do seu tabernáculo me esconderá, ou por me há sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim, e responde-me. Quando tu disseste, o buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração, o espera, pois, no Senhor. Salmos 38 Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, ou nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia. Porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, vou ouve-me, para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a cochear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade, e afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Salmos 58 Acaso falais vós, deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra apesais a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, o andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, ou são como a víbora surda, que tapa os ouvidos. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente. Quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher, que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará a ele, vivo e em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança, ou lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, e deveras há uma recompensa para o justo, ou deveras há um Deus que julga na terra. Salmos 33 Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério e um instrumento de dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, ou a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta às águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou, e foi feito, ou mandou, e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é falaz para segurança, ou não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para lhes livrar as almas da morte, e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Salmos 56 Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, ou não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos, e isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, ou no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, ou não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças. Pois tu livraste a minha alma da morte, ou não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Salmos 61 Ouve, ó Deus, o meu clamor, ou atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tem sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, e abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Sê lá. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, e deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre, e prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Salmos 66 Celebrai com júbilo a Deus, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, ou dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, um com tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão, ou cantarão o teu nome. Sê lá. Vinde, e vede as obras de Deus, vê tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ou ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Sê lá. Bem dizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, ou mais nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Sê lá. Vinde, e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito a minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, ou atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Por meio da fé. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mateus capítulo 17 verso 20 Deus nos lembra, a todo momento, que ao menor ato de fé até mesmo os montes se moverão, pois recebemos dele toda autoridade e ousadia para usufruir no nosso dia a dia por meio da fé. Compartilhe nossos vídeos. Faça chegar a pessoas que estejam precisando desta oração. Salmos 90 Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, e tornai-vos, filhos dos homens. Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, e de manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, a tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo o estremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, ou até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos, e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos, ou sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, dele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pesarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, o dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 29 Dá-lhe ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dá-lhe ao Senhor glória e força. Dá-lhe ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, o Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas, e descobre as brenhas, e no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei, perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmos 143 Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade, e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, ou atropelou-me até ao chão, ou fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se angústia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, ou medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio, ou faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a te levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, ou fujo para ti, para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, ou guie-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira minha alma da angústia. E por tua misericórdia desarraive os meus inimigos, e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Salmos 92 Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, e exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescer em todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmos 108 Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e darei louvores até com a minha glória. Despertai, saltério e arpa, e eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvarte entre os povos, Senhor, e a ti cantarei louvores entre as nações. Porque a tua benignidade se estende até aos céus, e a tua verdade chega até as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra, e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, e eu me regozijarei, repartirei a Siquém, e me direi o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, e Efraim é a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Moab é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão ao socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. Salmo 111 Louvai ao Senhor Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na Assembleia dos Justos e na Congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, por lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios. As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todos sempre, e são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre, o santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Salmos 32 Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Salmo 83 Ó Deus, não estejas em silêncio, ou não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde, e desarraiguem o Lôs para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, e eles se unem contra-te. As tendas de Edom, e dos Ismaelitas, de Moab, e dos Agarenos. De Jebal, e de Amon, e de Amalek, a Filístia, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ajuntou com eles, ou foram ajudar aos filhos de Lô. Selá. Faze-lhes como aos Midianitas, como a Císera, como a Jabim na ribeira de Kizom. Os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Horebe, e como a Zehebe, e a todos os seus príncipes, como a Zeba e como a Zalmuna. Que disseram, Tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faz-os como um tufão, como a aresta diante do vento. Como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Assim os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, e envergonhem-se, e pereçam. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmos 128 Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e tirá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Salmos 146 Louvai ao Senhor Ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Saile o Espírito, volta para a terra, ou naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Salmos 63 Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, e então, à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, lá a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Salmos 44 Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos e os derrubaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo o dia, e louvamos o teu nome eternamente. Selá Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo. E aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio, contudo não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões, e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus, e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho. Porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia, ou somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, por que dormes, Senhor? Acorda, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a tua face, e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó, o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio, e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Oração poderosa incluindo os Salmo 38, Salmo 58 e Salmo 33. Começo desejando que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Inclua nos comentários nomes de pessoas queridas para que oremos por você e por elas. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe esta poderosa oração dos Salmo 38, Salmo 58 e Salmo 33, para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Livre arbítrio. Os ensinamentos de Deus descritos na Bíblia são o principal guia que temos para saber como agir. No entanto, nem sempre conseguiremos seguir todos eles, afinal, não somos perfeitos. É por esse motivo que devemos usar o nosso livre arbítrio para pedir perdão pelos nossos erros e para transformar as nossas atitudes. Nunca tenha medo de mudar, de retomar o caminho da fé e de se dedicar àquilo que ele nos ensinou. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, faça chegar a pessoas que estejam precisando ouvir essa mensagem de reflexão. Salmos 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação, ou a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, ou de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ou ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, em que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Por que no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, ou no oculto do seu tabernáculo me esconderá, ou por me há sobre uma rocha? Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim, e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, no teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Por que, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá? Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração, o espera, pois, no Senhor. Salmos 38 Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, ou nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia. Porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo, que não abre a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, vou ouve-me, para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a cochear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade, e afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Salmos 58 Acaso falais vós, deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra apesais a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, ou andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, ou são como a víbora surda, que tapa os ouvidos. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, lá arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente. Quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher, que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará a ele, vivo e em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança, ou lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, e deveras há uma recompensa para o justo, ou deveras há um Deus que julga na terra. Salmos 33 Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério e um instrumento de dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, ou a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta às águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou, e foi feito, ou mandou, e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é falaz para segurança, ou não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para lhes livrar as almas da morte, e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Salmos 56 Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, ou não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos, e isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, ou no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, ou não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e eu te renderei ações de graças. Pois tu livraste a minha alma da morte, ou não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Salmos 61 Ouve, ó Deus, o meu clamor, ou atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tem sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, e abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Selá! Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, e deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre, e prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Salmos 66 Celebrai com júbilo a Deus, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, ou dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, um contremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão, ou cantarão o teu nome. Selá! Vinde, e vede as obras de Deus, vê tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ou ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Selá! Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, ou mais nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Selá! Vinde, e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito a minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, ou atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Por meio da fé. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mateus capítulo 17 verso 20 Deus nos lembra, a todo momento, que ao menor ato de fé até mesmo os montes se moverão, pois recebemos dele toda autoridade e ousadia para usufruir no nosso dia a dia por meio da fé. Compartilhe nossos vídeos. Faça chegar a pessoas que estejam precisando desta oração. Salmos 90 Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, o tornai-vos, filhos dos homens. Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, ou de manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, a tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, a luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo o estremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, ou até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos, e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos, ou sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, dele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, o dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, ou a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 29 Dá-lhe ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dá-lhe ao Senhor glória e força. Dá-lhe ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, o Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cades. A voz do Senhor faz parir as servas, e descobre as brenhas, e no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei, perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmos 143 Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade, e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, ou atropelou-me até ao chão, ou fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, ou medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio, ou faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a te levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, ou fujo para ti, para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, ou guie-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos, e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Salmos 92 Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, e exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmos 108 Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e darei louvores até com a minha glória. Despertai, saltério e arpa, e eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei louvores entre as nações. Porque a tua benignidade se estende até aos céus, e a tua verdade chega até as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra, e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, e eu me regozijarei, repartirei a Siquém, e me direi o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, e Efraim é a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Moab é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. Salmo 111 Louvai ao Senhor Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na Assembleia dos Justos e na Congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, por lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios. As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todos sempre, e são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre, o santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Salmos 32 Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Salmo 83 Ó Deus, não estejas em silêncio, ou não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde, e desarraiguem o luz para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti. As tendas de Edom, e dos Ismaelitas, de Moabe, e dos Agarenos. De Jebal, e de Amon, e de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ajuntou com eles, foram ajudar aos filhos de Ló. Faze-lhes como aos Midianitas, como a Císera, como a Jabim na ribeira de Kizom. Os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Horebe, e como a Zehebe, e a todos os seus príncipes, como a Zebae e como a Zalmuna. Que disseram, Tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faz-os como um tufão, como a aresta diante do vento. Como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Assim os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, e envergonhem-se, e pereçam. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmos 128 Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Salmos 146 Louvai ao Senhor Ó minha alma, louva ao Senhor Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Saile o Espírito, volta para a terra, ou naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor Salmos 63 Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, e então, à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, lá a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Salmos 44 Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos e os derrubaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo o dia, e louvamos o teu nome eternamente. Selá Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio, contudo não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões, e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus, e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho. Porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia, ou somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, por que dormes, Senhor? Acorda, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a tua face, e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó, o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio, e resgata-nos por amor das tuas misericórdias.